Começou o aniversário Açaí 50 anos, solta o som! Um verdadeiro show de prêmios e preço baixo a cada 100 reais em compras, ganhe um número da sorte e concorra a 1500 viagens para o navio Açaí. Você e mais um acompanhante, viu? E é um grande prêmio de 5 milhões! Ah, e você ainda concorre a 50 mil prêmios de 100 reais na hora, direto no Caixa. Demais, né? Então é só se cadastrar pelo site, tá aqui ó, aniversarioaçaí.com.br, ou no totem da loja, ou também no WhatsApp. E a cada compra, informar seu CPF ou CNPJ no Caixa. Então cadastre-se, compre e concorra! Vá até uma loja Açaí mais próxima de você e aproveite para encher o carrinho de ofertas e ainda concorrer a prêmios incríveis! Açaí! 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 Açaí!